Poltrona Hugo, aqui da Sony Store. Uma poltrona do papai de reclínio de ótimo custo-benefício. Uma poltrona que tem um tamanho ótimo. Eu sou uma pessoa que tem aproximadamente 1,80, 90 quilos. Tem um espaçamento bem bacana. Braços confortáveis. Tem essa abaulação aqui que vai dar um conforto extra. A gente vê que tem um tamanho adequado. Reclínio manual. A gente reclina aqui para poder assistir nossa TV, ler um livro ou jogar o videogame que muitas pessoas gostam. Tem um compartimento aqui muito bacana para aquelas pessoas que gostam de ler um livro ou gostam de ler um jornal. A gente pode utilizar e, ao terminar, guardar. Poltrona de ótimo custo-benefício que você pode ter aí na sua casa. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente.